Um homem de 38 anos foi preso aplicando o golpe do falso mecânico. Ele abordava os motoristas e fazia com que acreditassem que o carro estava com problema. Dois operários morreram numa obra no Pilarzinho. Eles foram asfixiados pela queima de oxigênio de um equipamento que estavam utilizando dentro de uma tosa de quase 12 metros. Os caçadores de notícias, a história de um projeto cultural que usa tinta e lápis de cor para mudar a vida de crianças e adolescentes do Curitiba. Período de transição nas pastagens do gado leiteiro diminui a produção do leite e deixa o produto mais caro nos supermercados. Última rodada do segundo turno, define quem vai fazer a final do Paranense com o Curitiba, o segundo classificado para a Série D do Brasileiro e o último rebaixado para a segunda divisão. Atlético terá dois desfaltos para encarar o operário. No campo Zezinho e atacante Chris Lanta estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Douglas Coutinho está de volta ao tiro. Nas páginas da Tribuna